Uma coisa que me incomoda muito no Brasil é a dificuldade que a gente tem para criar mídia, para criar ações citando um concorrente. E isso acho que prejudica bastante tanto a marca quanto o concorrente. Sabe por quê? Vamos lá, vamos pegar o exemplo de Burger King e McDonald's. Burger King e McDonald's, um fala do outro, um brinca com o outro, um zomba do outro. E por que isso é bom? Porque o que acontece? Na hora que um fala do outro, esse primeiro cliente ganha mídia orgânica, mídia voluntária de graça, ele não pagou nada, o seu concorrente está falando dele. Cada um sabe que o outro é muito bom também e eles só fazem essa brincadeira por isso. Então, na grande maioria das vezes, isso que eles veem como provocação, como ruim aqui no Brasil, isso pode ser somente uma brincadeira e uma comprovação que uma marca realmente valoriza a outra. Isso é muito bacana, isso é bem interessante. Eu sou totalmente a favor desse tipo de marketing, no marketing provocativo, no marketing com brincadeira, com concorrentes. Porque dessa forma, fica muito mais fácil com que o mercado conheça melhor sobre os produtos de ambos. E isso faz com que também cada um desses tenha mais cuidado na hora de criar seus produtos, na hora de criar os seus serviços. Por quê? Porque o outro vai estar sempre atento para criar ações contra, para criticar. E é isso o mercado. O mercado se torna muito melhor, muito diferenciado. É bem bacana ver isso, não só o Burger King, mas a gente vê marcas de carro também trabalhando assim. Tivemos uma ação da Mercedes, da BMW, que eles brincaram também com o ex-CEO de uma empresa, falando que quando ele ia descansar, é o ex-CEO da Mercedes, que ele só andava de Mercedes segunda a sexta e quando ele ia descansar, ele pegava a BMW. Então é bem legal essa brincadeira que as pessoas sempre fazem, as marcas fazem entre si. Faz toda a diferença essa brincadeira e faz com que cada marca cresça muito mais, muito mais. Valeu, galera! Um grande abraço para vocês e até mais! Obrigado!